Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal de engenharia. Meu nome é Yuri, eu sou professor de engenharia de estruturas e engenheiro estrutural aqui de Brasília. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você estar aqui vendo o nosso vídeo. O tema da nossa aula aqui rápida hoje é sobre lajes nervuradas e com foco no TQS. Antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Recentemente a gente publicou o curso de TQS básico, são 24 vídeos aí de até 10, 12 minutos cada um. Você pode se informar sobre várias coisas bacanas do programa. Eu também peço que vocês se inscrevam também no canal da TQS. A TQS é a desenvolvedora do programa. Ela traz vídeos muito bacanas sobre características específicas do programa e de recursos que a gente pode estar tendo aí dentro da TQS. Convido você também para dar uma olhadinha dentro do site da TQS Store sempre para ver os últimos aplicativos que eles lançam. tem muitos aplicativos gratuitos fantásticos que a gente utiliza e os próprios sistemas. Também tem cursos presenciais e cursos EAD fantásticos. Eles estão atualizando mensalmente, então vale super a pena. Vou fechar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Bom, pessoal, só para você saber um pouquinho antes da gente entrar dentro do programa. Lajes nervuradas, pessoal, tem essa carinha, tudo bem? Elas são lajes geralmente formadas, né? Através de formas que elas podem ficar fixas dentro da laje. Você pode ter uma forma EPS ou até uma lajota cerâmica, né? Ou você pode ter aquela forma cabaça, né? Que vai dar esse vazio, um vazio, digamos assim, dentro de uma laje. A laje nervurada, pessoal, ela é interessante quando você tem vãos relativamente grandes, né? Então a partir de 5, 6 metros, a laje maciça, ela deixa de ser econômica. E dentro do projeto estrutural, pessoal, as lajes, elas são geralmente os sistemas mais pesados da edificação inteira. Então em prédios onde a gente tem vãos grandes, como prédios comerciais, shoppings, etc., esse tipo de sistema é muito interessante. Por quê, professor? Primeiro porque ele vai aliviar bastante peso próprio e a gente vai conseguir manter sob controle as deformações do pavimento, né? Então a gente utiliza bastante, a gente acabou utilizando muito menos material, né? E a gente consequentemente reduz, né? Os esforços transmitidos às vigas e aos pilares. Então naturalmente quando você economiza no peso próprio do sistema de laje, você tem uma economia no geral no projeto. Outra coisa importante que a gente vai ver hoje é que para você controlar a deformação numa laje, um sistema aí de laje, não importa qual, né? Geralmente a gente tem que aumentar a espessura se a gente não tá trabalhando com proteção, tá bom? Aqui tá alguns dos exemplos, tá? Esse aqui tá a nossa laje que a gente utiliza com a forma cabaça. Ela é concretada, né? Você prepara ela com muito menos escoramento, né? Muito menos forma aqui embaixo, porque essa própria forma cabaça aqui é utilizada como sistema de assoalho, né? As armaduras são colocadas, você bota a armadura ali negativa, que é uma armadura ali somente de distribuição, tá? E aí concreta-se depois que a laje adquiriu lá aquela resistência ali de projeto, pode tirar essa forma aqui, né? Ou você também tem a situação que você tem um material inerte, né? Que ele é inserido dentro da laje, e geralmente com um peso próprio muito menor do que o do concreto, para ocupar ali os espaços vazios, né? Dessa forma você consegue diminuir bastante o peso próprio, aumenta a espessura da laje e diminui aí a deformação, tá bom? Existem outros tipos de laje, né? Parecidas com essa, né? E aqui é a montagem, né? Você pode ter uma boa compatibilização com sistemas de lajes nervuradas com proteção, com laje maciça, vigas protendidas também, então é um sistema aí bem interessante, tá? Aqui tá alguns macetes de projeto, você pode dar uma pausa nesse vídeo e tirar um print dessa tela se você desejar, né? São informações aí referentes apenas ao dimensionamento, tá? A gente não vai entrar muito a fundo nessa parte, pessoal, porque não tem necessidade. Vamos entrar aqui o objetivo da aula, é mostrar basicamente como a gente faz isso no TQS. Então aqui, pessoal, vamos criar um novo edifício, vou clicar aqui em edifício, criar novo, vou chamar aqui de nervurada 1, pode ser? Clicar em ok. Criando edifício, vou chamar aqui de imagem nervurada. Vamos botar o nome do cliente, vou botar o meu nome próprio e o endereço da aula eu vou botar aqui em Brasília. O modelo aqui a gente pode estar adotando o modelo 4, como é uma análise relativamente simples, né? Vou desabilitar o botão de viga de transição, porque não temos nessa situação. Os pavimentos, eu vou modelar apenas um pavimento fundação, número do projeto número 1. Vou inserir um pavimento acima de escrito cobertura. Vou botar o pé direito de 3 metros e a classe aqui cobertura. Clicar em atualizar. Pronto, já está aqui dois níveis definidos, né? Com o pé direito entre eles. Materiais fica muito em questão das suas necessidades de projeto. Geralmente a gente adota FCKs maiores quando você tem uma classe de agressividade ambiental maior ou quando você tem uma necessidade de resistência superior. Vou botar aqui C30, acho que está bom. A gente não vai trabalhar com fundação. Cobrimentos aqui em Brasília. Perdão. A gente geralmente adota a classe de agressividade 2. Eu vou adotar aqui os valores de norma, tá? De cubrimentos. As cargas vamos adotar aqui sendo como uma edificação de uso residencial. Tudo bem? Clicar aqui em OK. E as cargas de vento vamos apagar aqui para desconsiderar essas ações de vento. Nesse momento ela não é importante para nós. Tudo bem? Vou dar aqui OK em critérios. Não vou mexer nisso agora. Bom, está aqui a nossa árvore na edificação já com ela projetada. Vou clicar aqui em cobertura. Entrar dentro do modelo adorado estrutural. Bom, pessoal. O que eu imaginei para fazer aqui, para mostrar de forma simples como que é a confecção, a modelagem dessa laje, né? E para fazer a simulação aqui rápido, eu vou adotar o seguinte. Vamos fazer quatro pilares. Então, eu vou adotar aqui pilares de solução 20 por 20, por exemplo. Vou botar eles aqui no meio. Deixa eu mover ele para... Vou pegar aqui um ponto de referência F. Vamos mover ele para o centro 0, 0. Eu gosto de fazer isso. Está aí exatamente no nosso análise. Está aqui o pilar P1. Vou habilitar o ortogonal. Agora eu vou fazer uma cópia desse pilar. Como eu falei que o sistema de laje é a eficiência a partir de 5 metros, vamos projetar uma laje que tem os panos mais ou menos de 8 e 7 metros. Pode ser? Vou clicar aqui em F, portanto. Vou fazer a cópia a 800 centímetros. Então, um vão aí relativamente considerado. Vou copiar os dois pilares para baixo em relação ao eixo vertical, 700 centímetros. Está aí. Acho que está uma distância boa. Aqui na cobertura mesmo, vou atrabuir vigas. Como o nosso vão aqui maior é de 800 centímetros, eu vou adotar vigas de 10% de altura disso. Então, vou adotar vigas aqui de 20 por 80. Pode ser? Não vou adotar carga por elas por hora. Vou clicar aqui em Inserir. Beleza. E aqui também. Vamos botar aqui vigas também na vertical, para a gente fechar o nosso pano. delimitar ali a contorno. Pronto. Temos aqui um contorno definido. Conseguimos botar a nossa imagem agora. Vou fechar aqui rapidamente, pessoal, e entrar aqui em Edifício. Nas unidades de projeto, eu vou pedir para ele mudar aqui a parte de força em tonelada força, tá? Vou trocar tudo para ficar mais fácil para o leitor. Geralmente, eu trabalho em projeto com quilonewton, né? Porque eu dou aula em quilonewton, né? Aí a gente tem que ter uma compatibilização. Mas aqui, para vocês que estão assistindo, vou deixar aqui tudo em tonelada. Beleza. Bom, voltando para cá, como que eu faço o lançamento agora, professor, de uma laje nervurada? Ele é tão simples quanto lançar uma laje maciça. A gente vai vir aqui em Abas, Lages, Dados Atuais. E aqui, pessoal, na seção, observe que a gente tem vários tipos de laje. Você tem a nervurada em R, que ela é retangularzinha, tudo bem? Você tem a nervurada em T, que ela tem uma variação da espessura da nervura, tá? Vigota e treliçada, a gente não vai trabalhar. Tem a pré-fabricada e a mista. Vamos ficar trabalhando com a nervurada em R. É aqui que entra a primeira parte do projeto. Tudo bem? A gente pré-definir dimensões. Lá nos slides, se você voltar, você pode ver alguns chutes iniciais. Tudo bem? Eu vou adotar aqui, pessoal, uma capa mínima de 6 centímetros. Capa inferior eu não vou estar trabalhando, porque a gente não vai adotar uma capa inferior. Vou deixar a zero. A altura da nervura, pessoal, quando eu somo com a capa, vai me dar a altura total de laje. Então, por exemplo, se eu adotar aqui uma altura de 19 centímetros, quando eu somar com 6, a altura total vai ficar em 25. O enchimento, pessoal, é geralmente o material inértil que a gente adota. Se for um EPS, se for uma lajota cerâmica, etc. É qualquer material que seja mais leve do que o concreto. Geralmente o EPS, pessoal, ele pesa de 15 a 25 quilos por metro cúbico. Então, aqui em toneladas, eu vou botar 0,18. Pode ser 0,018 toneladas por metro cúbico. E aqui o tamanho das formas, ou seja, quanto que eu vou ter aqui de espaçamento. A forma, você pode chutar dimensões padronizadas, 50 por 50, 60 por 60, 70 por 60, 70 por 70 varia de acordo com o seu fornecedor. Vou botar aqui, por exemplo, 80 por 80. E o espaçamento entre elas vai ser exatamente a largura da nervura. Então, se eu botar aqui nervura de 15 por 15, vai ter mais ou menos isso. Vamos alterar aqui a carga. Vamos botar uma carga de 150 por 150. aqui 150 de carga fixa e 650 de carga acidental. Clicar aqui em OK e aqui. Só por experimentação. Pronto, uma vez que eu defino essas informações, para inserir a laje é muito simples. Eu clico em inserir laje, clico no centro e dou Enter. Ele já atribuiu a laje com a espessura, a gala, a espessura da laje de 25, conforme o cálculo que a gente fez. Observe que nessa situação, se eu for pedir para ele mostrar em 3D as nervuras, olhando por debaixo, deixa eu mudar aqui a visualização. Olhando por debaixo, observe, as nervuras ainda não foram lançadas. Ué, não deveriam ter sido lançadas, professor? Então, a gente só definiu como que vai ser a laje, mas a gente ainda tem que atribuir as nervuras. Então, como é uma laje nervurada, isso funciona para a laje treliçada também. Eu tenho que vir aqui e inserir a forma. Então, eu clico aqui, observe, clico na laje que eu indiquei e vai me dar exatamente o comprimento que eu declarei ali do tamanho da forma. Então, aqui é 80 por 80. Quando eu clico em OK, vem um quadradinho indicando, que interessante, é o tamanho da forma. Posso deixar aqui mais um isoladinho, ó. Tá, eu não consigo botar exatamente em cima, o TQS não me deixa. E eu botei a primeira. Para distribuir no pano todo de laje, eu vou pedir para ele vir aqui, ó, distribuir formas de nervura. Comando simples, clico nele, ele me pede, localize a laje. Vou localizar a laje ali, clico em cima dela. E depois ele pede, localize a forma que vai me dar a base na nervura. Clico nela, e ele redistribui, olha que bacana. Professor, eu não gostei dessa distribuição, quero mudar o formato, não tem problema, vou dar o CTRL Z aqui, CTRL Z de novo. Eu posso, em vez de declarar 80 por 80, eu não gostei, vou botar 70 por 70, por exemplo, ó. Venho inserir forma, fazer o mesmo procedimento, e aqui eu vou pedir para ele redistribuir. Distribuir formas, clico, clico. Ó, por melhor espaço. E assim você pode ir brincando. Professor, não ficou simétrico, não tem problema, a gente vai alinhar agora o pano da laje. Observe. Vou vir aqui em modelo, liga, desliga filtro. Vou clicar para ligar o filtro apenas da nervura, da forma da nervura. Pronto. Agora quando eu selecionar, eu seleciono todas. E aí você pode mover. Vou mover todas a partir do centro de massa delas todas. Vou clicar aqui, mover. Vou clicar no ponto de referência, digitando F. e agora eu vou pedir para ele selecionar o meio da nervura. Vou botar um ponto médio, M. Clico num canto, clico no outro. Pronto. Estou pegando exatamente o centro dessas nervuras, dessas formas todas. E aí eu vou mover para o centro médio da laje. Então eu vou clicar no ponto médio de novo, desta quina, até esta quina. Pronto. Deixa ele mais ou menos simétrico. Com um espacinho aqui, eu particularmente não gosto disso, mas é a realidade do TQS. Você pode brincar com formas aí para ver quanto de espaço que faltou. Exemplo. Ah, quero ver. Tem a distância daqui para cá. Tem 50 centímetros ali. 50 centímetros aqui, lógico. Então sobrou um metro ali. Então, em vez de a gente adotar a forma de 70 por 70, que tal 60 por 60 ou 90 por 90? Varia. Vou deixar esse aí o critério. Então esse lançamento é relativamente simples. Pode salvar aqui. Não deu nenhum erro. Vou pedir para ele mostrar em 3D agora. E ele mostrou aqui todas as nervuras. Legal, né? É bacana. Vou fechar aqui. Professor, será que essa laje está adequada? Vamos mandar processar. Vou salvar. Vou fechar. Atualizo aqui. Foi lançado. Vou pedir para ele fazer o processamento global. Somente esforços. A laje nervurada, pessoal, o segredo dela é o seguinte. A gente nunca avalia em termos de resistência. A gente avalia em termos, primeiro, de deslocabilidade. Então, por exemplo, né? A laje tem um menor vão ali de 700 centímetros. Vou pegar 700 centímetros e dividir pelo limite inferior, 250. Eu tenho deslocamentos possíveis no meio da laje de até 2,8 centímetros. Se eu adotar um critério mais exagerado, 700 dividido por 350, posso até ter 2 centímetros. Tudo bem? Lembrando que a gente está em concreto armado. Vai ter flash de qualquer forma. Vai ter fluência de qualquer forma. Então, eu venho aqui no pavimento de cobertura. Vou clicar. Vamos abrir o modelo estado limite último, estado limite serviço. Aqui, pessoal, ele discretizou, então, as nervuras como sendo elementos de viga. Isso daqui é o que a gente utiliza como aquele método de cálculo chamado método da grelha equivalente. Então, a gente pega lá e subdivide ela em elementos de grelha, que são elementos de viga. Para a gente ver, então, os deslocamentos, pessoal, basta a gente escolher uma combinação. Vou, por exemplo, escolher todas as permanentes acidentais do pavimento e pedir para ele mostrar os deslocamentos. Vou pedir aqui para ele botar uma escala colorida. Então, aqui, se a gente desconsidera os efeitos de fluência e fissuração, a gente está com 1,38 centímetros. A gente vê que poderia ter entre 2 e 2,8, né? Então, passou. Mas se a gente avaliar agora os efeitos de longo prazo, que é a combinação quase permanente, né? Combinação número 9. Essa combinação aqui, pessoal, ela vai fazer a avaliação dos efeitos de deformação lenta. Então, quando eu clico nela, aquela flecha que estava antes lá, um pouco acima de 1 centímetro, vai estar quase para 3, né? Que ela extrapola, né? Aquele nosso limite, né? Então, observe que a altura que a gente selecionou previamente não foi adequada. Outra coisa importante que você precisa verificar é o seguinte. Deixa eu tirar aqui os parâmetros de visualização, o máximo das barras. Vou pedir aqui o máximo do por laje. E já é óbvio que vai ser no meio, né? Diminuir aqui um textinho e aumentar aqui o diagrama. Uma coisa que você deve observar é o seguinte. Quando você está analisando o sistema de piso, ele está analisando não somente a deformação na laje, quanto a deformação na viga, ó. Perfeito? Então, a viga está deformando 7 milímetros. Enquanto aqui no meio está deformando o total, né? 2.9. Então, 29 milímetros, né? Então, se você tira ali esse 7 de 29, a laje deforma fundamentalmente de 22 milímetros, ou 2,2 centímetros, tá? Ou seja, talvez o próprio sistema de apoio, né? Não foi tão adequado. Então, uma forma que a gente pode combater isso é aumentar também a altura da viga. E aí, está muito em função do projetista. Por isso, você pode fazer cópia de projeto e analisar. O que é que eu vou fazer aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar as alturas das vigas. Então, vou selecionar aqui vigas. Então, daí, em vez de a gente ter vigas de 80, vou botar vigas de 90. Aumentei a rigidez do apoio. Consequentemente, eu vou diminuir a deformação em todo o sistema. E agora, no sistema das lajes, pessoal, o macete que eu dou para vocês é sempre adotar o seguinte. Ah, vou adotar a espessura da laje, como sendo um menor vão, dividido por 20, então 35 centímetros de altura. A gente está trabalhando com 25, então vou aumentar isso aqui 10 centímetros para 29. Tá bem? Clicando aqui, ok, vai para uma laje de altura de 35. Tá, então, esse aqui que é um macete de projeto. Vou fechar, atualizar. Vou lá em ferramentas, limpeza de arquivos. Para a gente eliminar o processamento anterior. E agora eu vou mandar fazer o processamento novamente. Vamos ver como que vai ser as diferenças de flechas agora. É importante destacar, pessoal, se você está fazendo um projeto de edificação, a gente tem que ter outros parâmetros de análise de projeto. Por exemplo, quando a gente aumenta muito as espessuras das lajes, a gente tem que aumentar também a altura do pavimento. Se você tem um prédio de múltiplos pavimentos, você vai ter um aumento da edificação no total. Ah, então a gente não pode aumentar a espessura da laje, porque tem que ter um forro, por exemplo, ou tem que passar tubulação, etc. A laje nervurada não é perfeita, ela tem limitações, sim. Então, todos esses quesitos, eles devem ser analisados em projetos. Essas decisões que eu estou tomando aqui, de forma arbitrária, é só para mostrar para vocês o potencial e algumas soluções. Mas o projetista tem que avaliar com calma. Bom, olhando aqui agora, vamos voltar lá em cobertura, clicar duas vezes no nosso modelo, e vamos analisar agora todas as permanentes e acidentais. Ó, a gente caiu bastante. A gente estava em 1.4, foi para 0.7, aproximadamente. Então, a gente reduziu metade. E agora lá a nossa combinação número 9, a nossa combinação permanente, quase permanente, foi para quanto? 1.4. Tá, então, ou seja, a gente saiu de uma deformação de quase 3 para 1.4. Sendo que, como a gente falou, né, a laje somente, ó, ela está deformando 1.46 total, né, e a viga está deformando 0,5. É interessante, né? Ou seja, é... Fundamentalmente, a laje se deforma menos de 1 centímetro. Então, se eu adotar uma contra-flecha de 1 centímetro aqui, perfeito, quando eu aplicar carregamento aqui, a laje vai tentar retornar para a posição indeformada, né, a gente vai ter praticamente deformação nenhuma. Então, seria, acho que talvez, a melhor solução para essa situação. Então, uma laje aí, nervurada de 35 centímetros de altura, 29 de nervura, 6 centímetros de capa. Agora, será que, uma vez que passou as... as... as deformações, será que vai passar as resistências? E aí, esse é o próximo etapa. Fazer o processamento global, esforço de armaduras, vamos ver se vai dar algum erro de processamento aqui. Um último comentário, pessoal, é o seguinte, a gente também tem as nossas... temos outro tipo de sistema de piso, que é a laje nervurada, que é a laje lisa, né. Não deu nenhum erro, né. Só conclui aqui. A laje lisa, pessoal, ela tem... coisas interessantes também. A gente chama de laje lisa toda aquela laje que não tem sistema de vigamento, né. Então, é uma laje que ela é literalmente apoiada diretamente sobre os pilares. Aí, você pode ter elementos de reforço como capteis, drop panels, né. Enfim, que vão dar maior resistência ao cisalamento da laje. Mas essa aqui é uma situação muito interessante para utilizar também. Você diminui a espessura total da laje, né. Você elimina as vigas, né. Então, você consome muito menos forma, né. E você acelera a montagem, né. Passagem de tubulação, facilita, etc. Tá, então, é interessante que, por exemplo, você pode ter uma mistura dos dois sistemas. Então, esse aqui é o exemplo de uma planta que a gente tem uma laje nervurada, tá bom. Sem um vigamento principal. Tudo bem que as nervuras são vigas também, né. Só que essas nervuras não são confeccionadas com forma. Você tem ali o material de enchimento que o enchimento vai provocar a modelagem da viga. É diferente você montar um escoramento de forma, né, em madeira, fazer um assólio diferenciado, enfim. Então, você pode fazer o melhor dos dois mundos, né. Lembrando que nessa situação aqui, aquela região próxima aos apoios, que no caso são os pilares, deve ser maciça, né. Para que você tenha ali concreto, é suficiente para resistir aos esforços de momento negativo. Tá bom? Então, um último comentário sobre esse tema. Isso tudo a gente vê na aula de concreto 2, né, ou na universidade, enfim, fica a seu critério. Aí, pessoal, para ver se foi feito um bom dimensionamento, clica na cobertura. E aqui ele viu, projetou as armaduras, né. Vamos verificar aqui, ó, a edição rápida de armadura. Vamos ver o que o TQS deu para a gente aqui. Aqui ele mostra diretamente as faixas dos diagramas, ó. Ele pega esses momentos provenientes lá do... da análise estrutural quando ele fez a discretização da laje por método de grelha, né. Você tem aqui o momento positivo para uma direção, na outra direção, né. Momento negativo também. Praticamente não tem, né. Tem um pouquinho aqui em relação ao apoio, né. Tá, então, positivo. Vamos ver a armadura que ele deu aqui para a gente, né. Então, ferro de... Dois ferros de 16. 6, então, total aqui. Então, um pouco a armadura, né. Para esse vão aqui, na outra direção. A gente tem ferro de 16 também, só que é só 1, tá. Então, realmente é... A resistência aí passou sem problema. Deixa eu ver o momento negativo. A gente provavelmente tem uma armadura de distribuição, né. Só para não provocar aí a fissuração do painel de cima, né. Uma direção e na outra. Deixa eu ver se deu punção. Vamos pegar aqui e verificar a armadura de desalhamento. Né. Nenhuma armadura de desalhamento. Bacana, né. Tá, então, o único cuidado que você tem que ter com essa laje nervurada é que pode ser que surja, tá. Em uma nervura ou outra, é... Problema de desalhamento, tá. Então, isso aí é uma situação que você deve avaliar também. Então, aí tem que botar, talvez, estribo, reforçar com outra situação ou aumentar a largura, né. Da nervura. Quando você aumenta a largura da nervura, você aumenta o BW, né, da viga e você aumenta a área de... Ah, para resistir o desalhamento. Então, gente, isso daqui foi um exemplo bem rápido, tá. Com isso a gente concluiu esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho. Se você quiser que eu faça qualquer aula relacionada com o tema, é só me mandar aí comentários, né. A gente sempre aceita aí de forma positiva. A gente pode fazer sobre outras coisas. A gente já fez vídeos aqui sobre lajes treliçadas, lajes maciças, já falamos sobre vigas protendidas, lajes maciças protendidas, já fizemos um mini curso, né. Então, qualquer coisa, já fizemos sobre vídeos sobre sapata, blocos sobre stack, enfim, então, fica aí à vontade para mandar comentários, enfim. Eu peço somente que você procure entrar em contato comigo, se você quiser qualquer material que disponibilizei aqui, você pode mandar um e-mail para o meu e-mail pessoal. É www.cezarino arroba CUB do BR, o meio e-mail institucional aqui da nossa universidade, que aí a gente vai estar tentando atender vocês. No máximo é isso, se inscreva no canal, obrigado novamente e boa tarde aí a todos.